Oi e aí pessoal beleza bom tô com mais um projeto aqui para gente alavancar esse trem aí fazer sempre algum videozinho vamos ver se a gente consegue manter frequência se Deus quiser a gente vai conseguir beleza ó fazer um projeto aqui fazer algumas algumas flores achei essa daqui legal Oriente Lírio Lírio Flor né Flor Lírio deve ser bom padrãozinho que a gente já conhece copiar a imagem vamos lá colou aqui ó tinha criado um projeto de tamanho 1 a 4 aqui né no Photoshop mesmo joga uma opacidade aqui ó 75 de opacidade tá bom bom e vamos brisando aqui vamos criar um projetinho legal esse aqui ó vamos fazer um requadrozinho ali né fica legal esse esquema aqui é bacana gente vocês viram que eu fiz um uma reta mega precisa né ó o cara fala nossa mano o cara desenha demais né consegue fazer o uma reta sem sem régua mano não é que não aqui ó se você apertar o shift e traçar opa ó ó ele pegou de lá né apertar o shift e traçar ele 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 mantém em linha reta entendeu olha só que daí às vezes ele pega do último ponto né é por exemplo você faz um ponto aqui e desce ele traz aí por exemplo se eu faço um ponto aqui e faço aqui ó você viu que ele trouxe um pouquinho aqui também né tem que tomar cuidado mas é só apertar o shift aquele fez uma marcação aqui que eu não queria tá por aqui ó bem clarinha mas tá bom vou botar aqui né deixa eu apagar primeiro esse trem aqui ó ó lá ele pegou daquela ponta lá até aqui então tem que tomar cuidado tem que ficar ligeiro mas não só acho que é aqui é o photoshop né só não pega borrachinha e apaga sem nuvens bom aí eu vou começando aqui ó tá aqui eu vou querer passar esse essa planta que eu também quero passar essa parte da da pétala aqui eu vou passar também ó vou restringir um pouco isso aqui também nossa na minha mesa digital aqui quase não dá pra ver eu vou até aumentar aqui porque não dá pra ver essa parte branca aí ó ixi mas nem assim vou ter que olhar pra tela do computador eu tô tô fazendo esse trabalho aqui numa opa ó lá filar pra filar pra imagem esse trabalho eu tô fazendo numa mesa digital no wacom 12wx é aquelas mesinhas que você já vê imagem direto na na tela que mesmo do da própria mesa digital né vai ser bem bacana de trabalhar mas não não é uma exigência aí para vocês terem não né claro que se tiver condição bacana mas o legal de ter esse tipo de material é mais se você realmente trabalha com isso e tal já é mais um bom vai é muito bom 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 tá esse tipo de quatro já tira uma grana bacana e tal aí você você investe né mas dá pra começar com a aquela bambuzinha né que é da Wacom também começar não, dá pra ir muito longe tem um brother mail que ele faz uns trabalhos assim que você olha e você fala mentira velho mentira que você fez na Wacom na Wacom não, na Bambu né Wacom Bambu, Wacom é a marca Bambu é o modelo da e o Marco, o Marco velho o bichão faz uns trampos assim que você fala mano, você tá de sacanagem então assim, não é não é o material que vai dizer que você vai desenhar bem não ele arrebenta muito mais que eu assim então, e assim, eu tenho uma eu tenho uma máquina e tanto aqui né mas é que ele se dedica mais né o cara se dedica, o cara faz trabalhos absurdos então, mas esse ano aí, esse ano a gente chega ao mesmo nível só questão de disciplina né o desenho é muito prático né quanto mais você pratica, melhor fica olha lá, vou entrar as equipa olha lá, vou entrar as equipa vou fazer ele meio que em pontinhos hein fica melhor hein esse projetinho aqui é legal, dá pra aplicar numa tatuagem dá pra fazer camiseta né fazer caneca quando eu vejo que o traço não tá legal eu jogo um CTRL Z aí ele volta no último ponto né se eu quiser fazer voltar mais, por exemplo aqui eu fiz um ponto, aqui eu fiz outro se eu der CTRL Z ele vai ficar nessa indo e voltando pra eu chegar no outro né no outro ponto eu preciso apertar CTRL ALT Z aí ele chega lá é uma coisinha aí que eu perdi muito demorei muito pra pra me ligar nesse bagulho eu ficava até com raiva do Photoshop mano esse bagulho é bugado deve tá bugado vai onde tem linha onde você identifica como linha vai lá e faz entendeu e aí e aí e aí e aí não precisa seguir tão ao pé da letra isso aqui pode passar uma outra coisa afinal é uma criação tua né então pode dar uma criada aí mesmo né vou fazer umas pontinhas aqui só pra dar uma textura legal e essas canetinhas de tablet quem tem já sabe mas quem não tem esse parece bique né parece caneta bique no papel você passa rápido ele ele pega mais fraquinho né você aperta mais ele 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 sente a pressão da da caneta e tal aqui é um pouco você sente mais que que a caneta bique né a caneta bique é um pouco limitada ela não vai tão longe aí na questão de de variação de traço né agora tem aquela bique tem uma bique aí que ela é bem é bem grossona a ponta né ela ela varia bastante também eu tô fazendo aqui uma eu já vim fazendo né eu fiz um eu acho que já fiz umas 5 umas 5 flores aí mas daí eu me toquei só agora ah poxa devia ter gravado aí fazia tempo que eu não postava nada por aqui né vou fazer esses projetos e vou começar a gravar agora pra dar uma certa relevância aí tá e lembrando né pessoal se vocês puderem puderem é se inscreve no canal né porque senão ninguém vai ver o projeto o youtube limita a gente né se ninguém se ninguém comenta se ninguém compartilha se não se inscreve você fica meio que ilimitada né ele não dá uma divulgada pra geral então basicamente você não tem visualização e tal fica mal fraco eu tenho vários vídeos assim que uma galera não não curte não compartilha aí nem sempre compartilha é bom pra caramba né na real mas eu sei que é bem difícil eu costumo compartilhar muita coisa mas eu vejo que a galera em geral não compartilha não né mas se puderem compartilhar arrebenta aí gente vai ajudar pra caramba e vai me motivar a continuar fazendo os projetos aqui se vocês quiserem alguns projetos específicos fala aí também vocês viram né a foto eu deixo aqui embaixo né vou até escrever aqui a foto o traço tá aqui em cima traço simples assim então eu tirei o traço não vê nada opa tirei a foto e vi que tá faltando um monte de coisa aqui então vamos fazer mais alguns detalhezinhos aqui ó os pontinhos aí os pinguinhos aqui ó legal que gera uma textura e tal visualmente fica interessante né esse trem aqui tá meio tá meio estranho esse negócio aqui né vou tentar dar uma inventada aqui pra ficar um pouquinho melhor acho estranho esse negócio aí acho estranho esse negócio aí é isso assim pá pá as texturinhas aqui pontinho, pontinho, pontinho pá 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 vamos jogar vamos jogar como se fosse um traço aqui né vai ficar mais interessante vai ficar mais interessante né nós temos um traço aqui e aí e aí e aí e aí e aí e alguma troça mais grossa aqui, deixa eu ver se ta gravando aqui pessoal na ultima filmagem eu fiquei gravando, eu fiquei desenhando aqui achando que tava gravando ta rana rana ai só aparecer metade do trabalho, não vou nem postar porque vai ficar muito, ai ta vendo, ficou bem legal vou jogar um tom escuro ali pra dar uma gritada nisso ai eba aquilo ali aconteceu pessoal, porque eu vou jogar preto mesmo, escurão mesmo vocês viram que quando eu pintei ali, ta vendo que tinha essa brecha aqui o ai o photoshop identifica que tem alguma coisa errada ali, ai isso ai até o paint né, aquele painter antigo né, pra quem é da época do paint é ele também tinha esse lance de identificar a camada tinha que ta tudo fechado traça e tal, pra ele poder identificar aqui tem umas marcaçõezinhas e tal ó, isso aqui quando eu der um ctrl G e tal, e mesclar tudo, ele quase some essa pontinha aqui ó vou deixar um pouquinho mais claro acho que senão deixar um pouquinho mais larga né senão não vai fazer muito sentido ela tá ali né tá tão discreto aqui tá estranho bom aqui ó basicamente um layoutzinho já ficou já ficou da hora né ó ctrl S não esquece de salvar hein pessoal senão lasca é tudo vou fazer o seguinte ó vim pra foto tô dando um ctrl A um ctrl C um ctrl N ctrl N me gera uma camada que geralmente ó o photoshop ele já cria quando você dá um ctrl N depois de um deixa eu ser um pouquinho mais devagar é se você for ali né eu dei um ctrl A e um ctrl C ele salvou na memória do computador né se eu dou um ctrl N ele já salva meio que uma ele já abre uma imagem né com o tamanho quase que exato do que eu dei um ctrl C então ele já cria um negocinho aqui já certinho pra ele eu dou um ctrl V e ele solta lá entendeu ó vou até travar esse o traço aqui ó vou travar ele aqui ó aqui você trava cadê esse aqui ó então se por exemplo humm aqui que trava não tá vendo se por exemplo eu for riscar aqui ó ele fala não não foi possível usar a borracha porque a camada está bloqueada então é legal eu gosto de fazer isso de vez em quando porque eu não faço por exemplo agora eu vou começar a fazer um um rastelado aqui alguma coisinha pra alguma coisinha pra pra gerar um um volume né na imagem vou fazer o seguinte ó eu vou lá criei essa camada aqui vou criar com o nome rastelo vou fazer um pouco de sombra aqui aí é é é algo pessoal né vou lá esse aqui ó vou fazer fazer fio a fio aqui pode ser um pouco mais escuro né esse aqui também ó que eu vou anotar humm aqui eu não vou deixar tão é que aqui não pegou tá vendo eu não vou deixar tão escuro porque ó aqui ele tá em branco né não é pra tá em branco esse aqui é pra tá preto né esse tom aqui ó que geralmente que é pra tá no traço né eu vou desbloquear ele aqui é pra ele tá preto aqui no traço aqui no meio né como se fosse vazado eu esqueci aqui de fazer esse aqui também vou fazer pronto tá preto lá beleza vou travar de novo aqui vou voltar pro rastelo e aqui vou fazer uns rastelinhos fazer nesse sentido aqui que eu acho que fica interessante isso aqui é muito pessoal tá pessoal isso aqui é muito pessoal tá pessoal isso aqui é bem relativo aí você vai fazendo do jeito que você achar legal ó ó ia fazer marcação mas eu acho que não vou fazer não tá vendo você vai mudando de ideia e tal e fica mais fácil se tá numa camada diferente você consegue meio que aqui consegue voltar atrás agora se tá na na mesma camada de do traço né você fica limitado a fazer qualquer coisa vamos ver como é que fica assim ó fica legal vamos dar pra trabalhar assim vamos fazer um pouquinho de sombreado nesse padrão assim vai ficar interessante ó desfiz aqui morreu e aí galera a gente tá falando aqui de esse vídeo foi gravando dia 19 do 4 de 2020 né a gente tá enfrentando uma pandemia mundial aí né acho que por ser pandemia ele já classifica como mundial né não sei exatamente então tem uma galera aí né São Paulo em peso aí ficou uma galera ficou em casa e tal teve alguns que não ficaram teve alguns que não ficaram tá meio a meio né 50% ficou 50% não mudou quase nada né aí tá naquela bagunça de né acabamos de mudar o ministro da saúde e tal então tá tá tensa a parada gente morrendo pra caramba é isso aí pra deixar registrado aqui que no futuro a gente vai tá lembrando dessa parada aí né e você marca aí marca aí quem que ficou em casa quem e quem não ficou tem um hashtag eu fiquei em casa aí comentando na parte dos comentários aí galera e comenta aí também se vocês quiserem outros projetos e tal é só explicar o que é interessante pra vocês que daí eu vou eu quero ir criando conforme o desejo de vocês entendeu vamos ver se eu faço pelo menos um vídeo por mês aí né esse é o compromisso e mais pra frente a gente é que é aquela né precisa ter um precisa ter um retorno da galera né a galera precisa curtir precisa comentar se inscrever né porque poxa o que me desanima as vezes é que a gente vai fazendo os vídeos e algumas pessoas não se inscreve e você fala poxa tá então não tá tendo muito valor não o que eu tô fazendo né então as vezes dá aquela desanimada né então quanto mais inscrito tiver mais a gente vai se cobrando mais né vamos aí pessoal deixa eu só dar uma mexida aqui no trem bom e aí vai né por exemplo onde tem sombra né onde eu tô fazendo essa rachurinha aqui ó papapapa vou vou né legal esse aqui pode fazer mousepad também squeeze né vamos jogar um pouquinho mais escurinho aqui né no meio pra vocês verem como é que tá ficando ó sai um pouquinho aqui pum talvez depois eu de uma baixada aí na opacidade pra não ficar tão pesadão aí isso que é legal por exemplo você muda e deixar em camadas diferentes né você deixa um camada diferente depois você baixa a opacidade ali e vai que vai fazer aqui né vamos fazer aqui né escurão pano você pode fazer com outro brush também viu pessoal pega um brush um brush meio que tom de pele e tal tom de pele não né é um aquela tem um brush aqui que eu uso pra evento que é bem legal que daí ele fica tipo uma sombrinha né esfumaçada fica bem bacana esse já vem mais pro realismo aqui eu tô fazendo uma parada mais no estilo black work né como eles chamam ela tá fazendo muito isso na tatuagem né o estilo black work ultimamente né vamos ver como é que tá ficando vai dar uma bala tatuagem isso aí hein aí a a questão da aplicação aí é meio que infinito né cara você pode fazer em vários ele vai ficar em vários materiais né opa tem aqui também vou jogar umas pontinhas aqui também não tem muito na própria imagem mas como eu vim mantendo ali quase todas tem né vou jogar um pouco aqui também bom pessoal basicamente é isso ó e meu desenho é aquela você vai mexendo você vai vai dando sequência né quanto mais você mexer melhor fica ó ah não isso daqui é o traço né vou baixar a opacidade aqui ó só chegar aqui na opacidade ó lá fica interessante aí já fica interessante aí já pegou uma sombinha aqui no fundo bem carinha hein acho que fica interessante né né é desenho é isso cara você vai na hora que você fala puxa ah eu acho que já deu aqui né mais nada né eu quando era mais novo né era bem habitulado ali não tinha muito o que fazer ficava nos desenhos e era difícil largar dos desenhos cara ficava mó que tempão assim desenho é uma parada muito louca se você se você se dedicar mesmo você não para não você vê lá os vídeos do de quem faz realismo e tal os caras ficam tipo 5 dias trabalhando no negócio e tal então é dedicação quanto mais se dedica mas interessante fica o trampo né deixa eu mostrar aqui mais aqui vou jogar uma aqui ó uma sombrinha aqui também mais escuro mais escuro mais escuro mais escuro claro 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 é entre aspas né aqui ó quero dizer que tá bem próximo bem juntinho bem juntinho aqui ó vou espaçando um pouco mais mas falta aqui também né pessoal eu tô considerando essa parte mais vermelhinha como se fosse uma sombra né aí eu tô aplicando esse ranch tellum nele ó desconsiderei tem alguma coisa verde ali né saindo de trás ali basicamente eu desconsiderei né aqui ó bom pessoal então vai comentando aí o que vocês querem que que tipo de desenho que eu que eu devo fazer vai comentando aí que eu vou fazendo conforme for o pedido de vocês né vai tá rolando também uns desenhos de sketch que eu que eu tô me dedicando aí a fazer então vou tá fazendo uns sketch na bic mesmo ali e tal na raça então pra quem quiser pegar algumas dicas né vale a pena vale a pena se inscrever aí no canal né eu tô com o intuito de ensinar um monte de coisa pra galera que é do né eu faço aerografia também né então tem muita gente que me pergunta e tal ah poxa mas você dá curso de aerografia e tal geralmente eu sempre tô né a caricatura toma bem meu tempo assim o trabalho principal né então ela toma bastante meu tempo então quase eu não consigo me dedicar a outras coisas mas esse ano aí eu vou me dedicar vou arrumar tempo pra me dedicar o canal aí beleza mas preciso do apoio de vocês aí também galera mostra que vale a pena eu entregar conteúdo aí aí eu vou saber com isso aí eu vou conseguir calcular pelas curtidas pelos comentários pelos inscritos né então por favor dá aquele help aí aqui eu deixo mais escurinho ó pra não ficar tão longo o vídeo basicamente é isso tá vendo aqui é o modelinho né e esse aqui poxa ah ó lá você vai olhando sempre tem coisa cara aqui eu vou jogar uma sombrinha aqui de leve ó de leve não um pouquinho mais escura né porque ela tá lá no fundo vou jogar aqui ó pronto deixa ali ó o meio aqui ó deixei meio que brancão dessa sensação de de iluminação batendo ali né ó então basicamente é isso pessoal vou postar depois essa arte aí né vou deixar como capa no vocês antes de ver o vídeo eu vou deixar na miniatura ali né do do a miniatura do youtube aí né não sei isso se vocês estiverem assistindo esse vídeo vocês vão entender o que que eu tô falando então é isso ó fechou 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 beleza pessoal não esquece aí se inscreve se inscreve no canal ativa o sininho e se possível compartilha aí pra galera que desenha beleza então tamo junto o projeto ó esse projeto você pode aplicar no que quiser fazer uma tatuagem dá pra aplicar numa camiseta uma caneca num squeeze e manda bala tá bom então é isso pessoal obrigado mais uma vez pra quem conseguiu ficar até aqui é um herói aí realmente tá interessado na questão de desenhos e tal então só tenho a agradecer beleza tamo junto até o próximo valeu